Ah, sabia que toda criança tem direito? Direito de sonhar com o futuro É isso aí, pessoal Toda criança tem direito a sonhar com o futuro legal E pensar no que vai fazer na vida depois de adulta É com você, tocador E aí, rapaz? O que você prefere de ser quando crescer? Veterinário, pra cuidar dos bichos Muito bom, muito bom E você, bonitinha? Eu quero ser baba, pra cuidar dos bebês Ah, que belezura, que belezura E por falar em bebê O que você vai ser quando crescer, astofinho? O astofinho vai ser porcão Porcão? Que porcaria de futuro Todo porquinho vira porcão quando cresce E daí? A gente não pode escolher o que vai ser? O astofinho quer ser um porcão É, tôzinho, porcão Caco, quando ele ficar adulto vai ser meu cliente É, espere aí, caco E eu vou cuidar de quem quando ele crescer? Esqueceu que eu quero ser baba? Pra cuidar dos filhinhos dele Eu vou ser o médico do astofo E ele vai ser um porcão forte Não, faz o moço de um porcão forte Você gravou isso, João? Eles tão imaginando o futuro Tá tudo gravado, primão Ah, viu como toda criança tem direito a sonhar com o futuro? Tá aqui, neste livro